E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora fazer o seguinte, bora lá reagir as batalhas rapaziadinha, bora, 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 bora. Porque isso daí, eu chego do fim do mês, por enquanto, mano, eu chego dessa vez, eu vou tomar que o Java é ser gay, nem você manda o pau, porque eu ganhei o aldeia mais de uma vez. Pode crer, isso é uma hipocrisia, não ganhei mais de uma vez, porque eu tava na Bahia, então eu tenho um legado, mais diferente de você, eu tenho uma batalha no seu estado, sabendo, rapaziada, ele tá alterada, ele fica triste depois das carteiradas. Eu tenho um aldeia, ele é esse sepófizia, e o meu peço é desgraçado, ganhou conta na Bahia. Eu não venho lá, eu vou na Bahia, só pra gente ver, o Java é bom do dia, e tá em São Paulo, ele se acostuma a passar um ano aqui, não ganha porra nenhuma. Eu tenho um aldeia, eu tenho um aldeia, eu tenho um aldeia, filho da leste, filho da leste, velas batalhas de rua, se não vai pra minha casa, eu venho te buscar na sua. Só que eu tenho um aldeia, eu vou na Bahia, todo mundo, pra quem é de São Paulo, ele fala que é vagabundo, por isso você veio aqui pra SP, não é bastante falar que eu vou lá matar você. Não sei se a verdade, você só ganha batalha na sua cidade, tipo o estadual que roubou e passou na grade, e foi por que eu não compre já era a primeira fase. Comigo, sendo inteligente Eu tenho um batalhão aqui que tá muito diferente Já vai aí lá e rir no rio do tempo Deixa eu pra Bahia pra eu te amassar também Eu sou de trauma, meu mano É isso que tá dizendo Deixa eu ir pra Bahia Só tá prometido Fala pra Bahia Pra perder sua alma Mas pra que vai pra lá se aqui eu já sou seu trauma Peito aqui é mútuo Eu sei de toda a sua caminhada Mas calma porque eu vim te dar uma aula de rima aqui improvisada Hoje acorde Conheci você, Manu, pelas rimas lá do Discord Só que igual quando você rimava antigamente a cara tá desligada Então liga o microfone, só que é a minha vez de rimar Se você liga vai fazer as dobras Já que eu te dobro no meio Mas eu não sou uma cobra Eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado Se eu tô rastejando depois vou voar É só pra salvar o gosto do solo sagrado Já você só sabe o gosto da sola do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana que os caras que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adianta você correr? Se eu vi o quanto que cê tava lento Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei? Você que falou do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Ainda eu tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Então nunca erre Você sabe Tipo um sábio de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Sim! Ainda foi pra galera Tava gritando o seu nome E pra mim tá tudo bem Os outros só acabam Quando o juiz afita A batalha só acaba Quando o jurado bota em alguém Pois eu vim pra fazer o meu trabalho E não vim para criticar ninguém Se tão gritando o seu nome E a gente se acabar Eu vou rimar pra caralho Pra gritar o meu também Sim, eu não acredito que seu lado é bom gritar Só que acho que você usa isso de argumento na batalha Mas não é realmente me poxar Gritaram meu nome Eu pedi pra eles não gritar Pois é que a batalha é diverso de verdade Então não vem poxar As rimas que duas notas Que em nenhum momento eu duvidei da sua capacidade Eu mesmo Eu me pareci Muito certeza eu apoiar essa ideia Eu falei que eu estava gritando o seu nome Mas eu não critiquei Eu abracei a plateia Você não entendeu Que você é muito fraco E nessa verdade Você é vagabundo Eles estão dizendo o seu nome Eu acho que você está pagando o corpo de Luiz Pra todo mundo Eu não estou pagando o corpo de Luiz E pra ninguém Aliás, eu só pago meu papão Aliás, eu não preciso De quatro anos de humildão Rapaziada, estão vendo minha questão Aliás, moleque Você é monstro do seu estado Por isso, você não desmerece Quem está desse lado Em nenhum momento eu pedi Pra gritar meu nome Se eles gritaram Você se sentiu representado Exatamente É o nome do papo E essa batalha Já não vai além Só que o meu faraí no início do round Eu vou representar pra gritar em meu nome também Porque na verdade você é muito fraco irmão E aqui você não é sujeito Conquistar o público só que não entrega nada Veste bem-vindo Só que é ótimo prefeito Não, não sei lá se o meu prefeito É porque eu sou um MC de estado de improvisação Em nenhum momento você vão ver eu aqui com um papelzinho falando pra vocês votar na eleição Você falou que eles vão gritar o seu nome Vão gritar seu nome De tanto ver você tomar tapa E eles vão gritar depois que eu perguntar Quem morreu pra jota? Eles se tachavam Vão gritar E o seu chota Quem sabe o mano que não mandou nada Então já que você tá parando com o prato Foda-se também vou operar pra carteirada Porque se eu falar a chota Ninguém sabe quem botou no mapa Nessa batalha eles vão parar Que foi tremeio pro nacional Eu digo que ele merece tomar tapa Eles sempre vem com essa sua carteirada Agora você sabe que não se destaca E hoje é essa botilada e você quer grito? Só que o grito dele você vai tomar na lata Ele foi três vezes e ele podia ir pra mim Quem perdeu três vezes no nacional? Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Você tem de mim, você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei, calma, pera, calma Só que adianta se abrir os olhos para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é uma em três linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é uma garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos Send Man Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles e perceber a percepção Aí, presta atenção Até porque mano sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que eu cantei o Send Man Olha a minha ampulheta Barreto, acabou o seu tempo É pelo meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho tinta segundos Então eu tenho tempo Mano, eu vou causar o seu fim Em areia eu sou Aladdin Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Esfregue e faça três desejos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rilas É isso que eu quero Cê tá ligado, meu mano, que eu pico Fica com os seus trinta segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer meus três desejos Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O seu é fazer de uma igreja de mim Terceiro desejo é que o seu não realiza Só os seus egos Entenderam? Essa é a parada Sabe por que meu frisalho é ativo? Sua realização é para você Como que cê quer falar que brinque coletivo? E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza, mano, que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça, Barreto, meus filhos tavam com fome Você falou que não respeita Mas na verdade não me acertou Na verdade eu que me respeito E é por isso que se apanhou Mas ele me ganhou o primeiro round Porque ele é o tal É que o corre mando na norte É mais roubado que seu estadual Demorou quatro, cinco Entendeu? Quatro, cinco Porque voce um ponto sem nó Decorado eu mato o fim Porque voce pensando que é bom Mano, na verdade cê não vai tentar O chamo ele vai te gasopar Cadê o Vasco pra te ajudar? Enquanto eu não posso Eu não quero bater no brejo Eu não vou estar dentro do momento fim Porque voce nunca foi MC Quero não batalha, você é meu filho Como chucri Sabe que agora eu te bato É, eu não sou o maior Mas na verdade eu piso no rato Prato Demorou, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Cadê o Vasco pra me defender? Cadê o U? Você não tem amigo A Esquisita Você não tá nem arrombado Que eu tá contigo E é por isso que eu vou te bater Porque voce não é filho do homem Meu peito foi para o nacional Seu peito foi arrumar briga com o Johnny E é por isso que você é o Jogo Para o Jogo Só que voce É o Ronaldo Você é homem do regional Não esquece de uma vida não Que eu vou te lembrar, meu mano No mesmo ano do Issa do Uau Hoje eu nasci na BD7 anos Queria amassar também A BD8 anos Só que pelo que ele tá rimando Nem vai tá participando Aí eu sou Você é ruim pra caralho Respeita Quem faz de verdade esse trabalho Obrigado a doado Por organizar a roda Quem diz é que organiza Não você me sinta moda É fato mano Renanzin já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo Covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação Hoje é perder pro seu amigo Não Não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão Eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um freestyleiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro Segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí Você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim Esse round é o que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense J, você entende? Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda Segura a revolta A minha fila Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Trilha sonora Do adjacência Ó que fita Eu não quero só o adjacência Eu quero te mostrar que nessa porra Só ganha quem pensa Canto anapologia Mas eu conheço o funk Eu vi lá da Bahia Sei lá do Felipe Molatão Da Baixada Santista O baiano hoje ensina funk pro paulista Quem deu pra vir de novo em cima do beat Amanhã na leste é a terceira no seguinte Norte é na rosa e leste Foi um hat trick Eu acho que eu deixei O nego chute O nego triste Por isso na minha frente Hoje você vai perder Eu vi que você Lançou até um EP O EP foi foda Eu tô sendo sincero Vou divulgar ele com esse vídeo Chamaçando de 2x0 Só quero cê tá mentindo Aqui eu vou te batendo O evento tá fluindo É Felipe Molatão E controle as suas dores Seja bem-vindo Ao castelo dos horrores Eu vou ver pessoa Tirar a onda do papo com o MC Mas eu vou bater no chapá Porque eu vi que ele não tem o que ir E já que isso é paque Cê perdeu Eu sinto muito Eu sou chiquinho E amaral Treventas punch por minuto Será que você aguenta? Tá pronto pro bate Cê escutou meu EP Relaxa que eu que te bate Perdei a batalha pra mim Tanto faz Nós não caem Mas tô fazendo o meu lucro Com mais um ouvinte Do Spotify Vai deixando o like Se inscrever no canal rapaziada Todo dia vídeo novo aqui no canal Começa o logaritmo Só bora Cante vs Lil V Ela tá na mão Só bora Depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe meu mano Que agora mano Meu berço tem teia Porque amanhã A sexta é santa Só que hoje mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê gorda mágoa Quando cê riva cê trava Porra cante Tá querendo uma água Cê falou sobre Falou só louco Entendeu? É tudo que eu tenho Seu bicho é tu Me chame de Slata Que é minha resposta O nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Achou que ia ganhar banho de água fria É por isso meu mano Que eu rimo Derramo lástima Derramo lástima Eu vou derrubar você mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é órgão a mim Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na pirraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou misto de palco Cê misto de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio? Isso sim Só que o peixe otário é um tubarão Não é o Kante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro Kante E meu tridente Para no seu pescoço Quando decora pro Kante É desculpa que fala quando sempre apanha Já que sei lá o palman você pendeu Porque fala a língua das piranha Eu falo só Cê me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica duro Tá com um batalho de plumes Essa porra fica Ele acertou Sabe mano que o Kante não treme Realmente eu falo a língua das piranha Sua irmã me mandou uma DM Joram! 3, 2, 1, virar! Essa você mereceu, seu playboy, sabe que o fã que desfruta Não falo a língua da piranha, eu falo a língua dos frutas O FF que eu faço, faz parte da alma, ele não é produto Eu sei que eu não sou daqueles, eu tô com que ficar na rua vendo um fruto Você chamou, eu pareço a batalha, você chamou o nome, a morte, chamo o futo Não quero nem saber, meu mano, você sabe que eu não sou menino Fala pra mim, porque o meu inimigo tem um moicano que parece argentino Eu não sei o que que é isso, meu mano, mas sabe que você é só vacilão Sou ser argentino, quero que desmeresse, que eu sou igual o Tévis, olhando o timão Vem diferente mesmo, porque eu nasci um gavião Daquele que vai dominar o selva, com o ninho na mente e disposição Pode vir direto, que o Davi mata pra corretos Sabe que esse cara fala moicano de argentino Ele não canta certo, ele acha que eu me inspirei logo em argentino Esse cara apenas finge, olha o moicano Acho que ele não viu nem mais no Santos em 2015 Você vai ficar, vem bater Esse cara pra mim é vacilão Ele é goleiro, eu meto na casa e na bola Você não consegue em cristão, não Ele tá puto, falou que ele não viu puto Perante a improvisação Se você não vê o puto, por que que você tá olhando pra sua situação? É diferente, mano, você sabe que eu venho pra puxa seu pé Eu venho pra puxa sua alma Porque eu sorrei enquanto você é Zé Você falou que você é bom, só que na realidade não é Se o assunto é futebol, você vira presunto Você não é sadia, eu sou sadio, mano Boa noite, boa noite Você era inspiração, na verdade, respiração Porque hoje na batalha, você sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacal de sua cruzação Eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando, verso, eu estou em carro Você sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão É feito, é banal, mas eu nem sou um cigarro, então cê pera Eu vou chegando, essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô na na rosa Então você sabe que eu tô no caminho, é na na rosa Se fudeu, minha rosa é cara e ela possui espinho Quero ver, cê me furar agora Por isso eu vou mostrando, te bato, eu te mato Hoje eu sou rude, olha que engraçado Te bati no Ana Rosa, isso daqui vai ser um reblezinho da juventude Cê falou de rosa, na minha frente desaparece Vuta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Até eu quebrar sua perna, eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular, você se titulou Por isso o cuzão agora o guinho te comprou Porque minha rima é a laça do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu cristal é concreto Olha a cara do playboy que nunca carregou o tijolo E aí vai lá, mas eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Nessa batalha é impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira Mas nas últimas duas vezes eu te ganhei Então espalhe se hoje é R1 ou se é Rplay Tá tudo nessa mão Eu tô com a decisão Com o microfone fazendo essa poesia Eu tô ligado que você é a cara da casa Vai ser vendendo a sua cima A casa tá vazia, a casca tá vazia Só a alma não tá cheia E só a vibe baixa, a comida Só cara feia E nem falo de aparência Eu falo da ausência do espírito E também da inteligência E não adianta Cê vim pro jogo de palavra Que em um minuto nos calar ele já desaba Quando eu tô na frente fazendo a intuição Cê pode pôr que eu sou perito em devolução E agora Tô indo na sua direção Pra colocar abaixo seus prédios Suas morais e seu coração Então Hip hop é meu vício Não tem como tirar as morais Eu rimo igual os inícios Então Você falou que a casa tá vazia Mas calma mano, eu vou demonstrar um sadia Porque eu sou o peito, sou das ruas Ela tá vazia De inutilidade igual a sua Porque até então Foi o que tu fez Mano, minha mente nunca está em escassez Eu não sou da casa Eu sou do Brasil inteiro Comecei minha caminhada Ribando na conselheira E olha onde eu tô Eu já ganhei gol real Você começou ganhando Sua reviravolta final A decisão É tipo o clutch time Daquele cara que sabe o momento do detalhe E acerta você Eu não rei da devolição Sou Oscar Niemeyer O rei da construção O que você derruba Eu chego e construo Por isso que através das batalhas Eu evoluo Você não quer ganhar Mas eu não quero perder A única coisa que eu perdi É tempo com você Eeeeee Bate mal Você vê que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo ele fica falando Que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo eu garanto Que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda e não der ré Não E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual o jovem dance Vou mudar minha vida Não Eu te creio meu mano Mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual o jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus Tô criando rima Seis dias trampando E domingo só pra descansar E aí? Eu não posso fazer mais nada Você é um deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí? O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou o crato É? Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé On Piece existe On Piece existe E meu parceiro A história mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pé Não é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Eu sou o prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra cada lugar Esquiando que eu não fui feito Sem demônio E sem frutas Se você não entendeu Esse é meu jogo Fode pai Eu não sei o que está acontecendo Na história Eu já tô morto Esse plateia pegando fogo Sabe que eu sigo com fé Eu só tinha uma camisa O meu rap e o meu modeto Essa é a vida Calma que eu falo assim Tenho sonho e vou pra colex Por isso Dá um amarelo na sua porta E você dance Mas Dinda assim que eu falo Sabe que eu rimo lá aqui na batida Realmente a primeira vez Que eu fiz aqui na minha vida Agora ele tentou gui Sabe agora eu tô na batida E hoje a sua cabeça Vai ser meu cartão de visita Por isso Fala assim Agora vou te explicar Faço isso aqui Representa o Paraná Por isso Eu faço assim A caminhada continua Se não me conhece Eu sou o El Mais um poeta de rua Então vamos Vem 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 E mais de três Oito Um Os anos atrás Tinha camisa e o bonete Os anos atrás Escrita e eu tinha a minha fé Eu tinha a mente em caos Mas depois transformei em paz Eu rodava as praças Eu só tinha um like Nada mais Então Tudo que eu conquisei Pois pelo mérito Toda vez que eu ganho Sou campeão inédito Eles não entendem Algo topificando Pois a cada batalha Eu tô sempre me renovando Eu sempre vivo um sonho Toda sexta-feira Eu não deixo o meu sonho E uma prateleira Representou o Paraná Sem que você não tá de brincadeira Mas eu não represento um estado E sim uma nação inteira O que é isso? Hoje aqui cê tomando cu Você até falou Porque eu tô focante lá Só que agora mano Eu faço com sua flu Só que hoje Você tá perdido Meu parceiro Hoje eu já te mostro Como é que faz E na batalha Eu vou matando Matibolando Você está me né Parceiro Que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo um verso Eu tô desperto Aqui cê não faz Caralho, tocante falsificado da porra Olha o schuner do Braille A gente vai ver o que é o certo Hoje aqui você é um capó A gente domina por uma sensação Que hoje eu tô nesse espaço Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha já fica o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casar comigo Porque ela me deu o anel A tua é muito doido Tá ligado o teu cabaço Schuner do Braille Antes das 25 de março Feio, 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 feio É tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro toma uma uva Periga e improvisada Vai ligado o bairro Segura a barata Aê, bairro toma uma uva Eu quero disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma mina Pô, 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 pô Quando é to ens AfDD cada2 é a say da cidade Duzentos mil seguidores no Instagram E não perdeu a bida A várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço, no mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente, o centro pro paraíso Eu fiz ao contrário, é desnecessário Mas cê sabe que agora eu passo o carro Fiz história fora, você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha, cê já comprou seu terceiro carro Eu não sei, mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas, minha vitória demora Igual o tremo do bom sucesso Cê tá me entendendo, esse é o regresso E é por isso, nego, que rimas eu trouxe excesso Cê tá ligado, eu trouxe a levada Pode rimar mais fora, porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada, mas não vejo dores Você realmente tá travado, igual trevo de bom sucesso Mas cabra é de mim, é melhor um trevo de quatro flores, caralho Cê sabe que eu vim tombar Guarulhos, ele disse que representar Acho que não pode pão Porque no Rio de Janeiro, ele sempre fala que é de Itacoa Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim Nego, eu grito que eu sou de Itacoa E Guarulhos grita hoje que pertence a mim Você tá me entendendo, é desse jeito E é por isso, nego, que eu tô no microfone Cê saiu para rimar, outro lado era um menino Agora que você voltou, sou sujeito homem Cê é sujeito homem, esse sujeito some Por isso eu paro e penso, não, mano, eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar, quando não tinha fecha Onde você tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso, mas cê tá afoito Rimo pra desgraça, essa bancha é graça O campo do Jota, eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer, eu vou ter critério Vai tá os mamonas, vai tá o JP E o Rafa Moreira, você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores no Brasil Que você arranca a rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que o NECB é verdadeira O Jota, morto, com barbora assassinas E um barretto vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira É por isso que agora, mano, eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Solta a roda e vem Isso é rima E aí, segura o beat Ele acabou A gente fez história sim e não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023 presenciei meu bom sucesso Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei e travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso, nego, que a minha alma é rica É, eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que cê quer tomar O Barreto encarnou aqui com bica Eu mando toda essa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego, vejo esse sorriso Mas falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água Menino, descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te mata nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto Eu mando improviso Eu jogo a grana pro alto Porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora Mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego, eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP Esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar Polícia agora mano Eu chego pra matar Joga a grana pro alto Eu não preciso disso Eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te matando? Não Tá ligado meu parceiro Que eu sigo o pedaço fazendo a improvisação Calma, calma Deixa eles gritar Vem 3, 2, 1 Vem com nós em caixa Sua moral tá baixa Motorista Na faixa de pedestre Eu sou o pedestre fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles lhe são do mesmo jeito Você falou pra ele estressar Só que eu vou mais no meu free Como que nenhum se estressa Não gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram Deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamos 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 Yeah Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop E não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros Pra te quebrar é fácil sim Quero ver se você pode rimar sim Você é o cachorro caramelo Contra você ou no amarelo Tem vários da onde eu vim Você é só mais um andando por essas ruas Você tem que entender que rimando Você não é sujeito homem Na minha frente vai morrer de home Você é o Raul Quer ganhar faz um clone Eu não preciso fazer um clone Simples mano Simplesmente eu tô fazendo o meu nome Nesse ano mano Eu não sei qual é que é Eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão Agora eu quero que parceiro você tome Vem lá no meio do sorifício Eu não sou snipe É porque eu tô de longe que é mais fácil De longe meu parceiro Sem ter mira é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Isso é verdade Você é um cuzão Você vai morrer no caldeirão É snipe que quer me matar Primeiro passo prende a respiração Sabe por que que eu vou te matar E na sua frente eu tô pra te ensinar Se você é snipe tem que prender a sua respiração Mas se é contra o barrento Respirar não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração É o Raul, é o magrão Caramelo da alcateia Pega a visão parceira Usa a mente pra matar Sem a respiração eu faço apneia Nessa aí Se você não entende tá de boa pai Porque abaixo de 10 Eu vou fazendo o que eu posso Abaixo dos meus pés Só seus ossos Mano sobre nós Nada mais Cê só meus sócios Vai morrer na reta Contra o barrento Arrima-se na arquiteta Você tá falando que você tá na alcateia O barrento é o alfa da porra Você sou um beta Você é um otário Sabe por que rima por salário Na minha frente perdeu o horário Nessa porra mano Eu sou um beta Vou ser um peixe no aquário Pra mim você é idiota Não passa de um boroca Mano eu sou o alfa da alfavela Se eu fosse um beta Mano tava dando bota E mesmo assim cê vem à volta Fica tranquilo Porque cê é bico No final das contas Eu chego junto e identifico Vim pra te amassar Porque a rima é minha vida Fraco pra caralho Vai beta tomando pica Eu não era Raul Fraco pra caralho Cadê seu conceito? Cadê seu respeito? Antes você é um sniper Agora eu sou o bico Bico do fuzil Que tá tirando no seu peito Máximo respeito Zona Sul Isso é da hora Sei que você improvisa Só que o Barreto Ele não é Itacoa Ele não é Guarulhos Eu nem sei de onde eu moro Perde por menos a divisa Se cê não sabe onde cê mora Tá perdido Então fica bem ciente Que eu vim pra te avisar Que cê não manja Não adianta nada Ter fuzil ou apontar o bico Se a ponta desse bico For laranja Bota são demais Sem ter munição Você vacilão Achou que era bom Na linha de frente Morreu com o fuzil na mão Então rapaziada Foi exatamente 33 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa os comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Reagindo a várias batalhas Aqui com vocês Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Rapaziadinha Todo dia vídeo novo Aqui no canal E meu slogan dele Tudo legendado Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau